Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, muito bom estar com você aqui em mais um programa Cabeça Pra Cima Eu sempre falo isso porque é verdade, momento super especial, super gostoso em que a gente pode estar junto Eu posso entrar na sua casa e conversar com você sobre temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia Muito bom, né? Muito bom saber que o que a gente faz aqui, abençoa você aí, na sua casa, onde você estiver Muitíssimo obrigada por todo o retorno de vocês, pelas informações, pelas mensagens Elas nos alimentam, nos encorajam e nos dão o rumo certo É muito bom saber que a gente está aqui abençoando a sua vida, levando o amor de Jesus até você, até o seu coração, até o seu lar E fazendo diferença no seu dia a dia Por isso, se você quiser ver qualquer tema sendo debatido aqui no Cabeça, pode mandar o tema pra gente Que a gente vai pesquisar, vai buscar pessoas que conheçam o assunto e vai trazer aqui pra conversarmos E pra que a gente possa refletir sobre ele e continuar abençoando a sua vida e abençoando a nossa vida aqui também Muitíssimo obrigada também a você, querido semeador de boas novas, que tem feito diferença Que tem acompanhado a gente, tem entendido o nosso desafio de estar no ar 24 horas por dia, levando Jesus, abençoando vidas E a nossa oração é que o Senhor possa recompensar, né, recompensar a tua visão, recompensar a tua missão De semear no reino de Deus e ajudar a boas novas nessa missão, nesse trabalho missionário de levar o amor de Jesus a todas as criaturas Graça e paz pra todos vocês, que o Senhor possa manter a sua boa mão sobre a tua vida Enchendo todos vocês de graça e de misericórdia todos os dias, de verdade Abraço carinhoso pra todos vocês que nos acompanham, tá bom? Cabeça pra cima de hoje vai conversar com vocês sobre um tema que ele tá aí, polêmico E mexendo muitas vezes até com a sensibilidade de algumas pessoas O câncer, ele ainda é uma doença misteriosa e que assusta, né, ninguém gosta de receber um diagnóstico de câncer E o pior de tudo isso é que o número de ocorrências dessa doença continua crescendo a cada dia O câncer, por esses motivos que a gente falou, há uma necessidade contínua de que se mantenham estudos e pesquisas Pra descobrir novos tratamentos Até hoje, essa doença, ela é tratada tradicionalmente através de cirurgias, quimioterapias e também radioterapias Mas, temos uma boa notícia, que mesmo no Brasil surge uma nova esperança Um novo medicamento que vem trazendo com ele a promessa da cura do câncer Contudo, ele chega envolto em muitas polêmicas, muitas polêmicas mesmo E no Cabeça pra Cima de hoje, a gente vai conversar com vocês sobre a pílula do câncer A polêmica pílula do câncer E queremos entender um pouco mais sobre isso e por que esse assunto tem sido tão polêmico Começamos com o nosso informativo Desde que a distribuição foi proibida em 2014, a fosfoetanolamina sintética Conhecida como a pílula do câncer Divide a comunidade médica e as autoridades sanitárias Em consulta realizada pelo E-Cidadania, um portal de participação pública ligado ao Senado Mais de 6.200 brasileiros disseram ser a favor da liberação do uso e comércio da substância para o câncer Pouco mais de 160 pessoas afirmaram ser contra o uso Depois de muita polêmica, em março, o Senado aprovou o projeto de lei sancionado pela presidente afastada Dilma Rousseff Para garantir aos pacientes o direito de usar o remédio, mesmo antes de ser registrado e regulamentado pela Anvisa Mas, recentemente, por seis votos a quatro, o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a lei No mesmo julgamento, os ministros mantiveram suspensas decisões judiciais que obrigavam o governo a fornecer a substância Pois é, né? A gente aí, frente a uma doença que traz tanta angústia, muitas vezes Uma doença que é definida como sem cura Mesmo diante aí de casos concretos e comprovados, pelo menos pelas pessoas, né? De cura da própria doença, a gente já tem aí decisões do governo que tiram a pílula do mercado Mas, talvez, faça sentido Mas é para isso que a gente está aqui hoje, cabeça para cima Que é entender essa polêmica sobre a pílula do câncer Ela realmente garante a cura? Precisamos de mais pesquisas? Precisamos comprovação do seu resultado? Para nos ajudar nessa reflexão, tenho o prazer de receber aqui no estúdio O Diego Rodrigues Ele é empresário e é também um ativista em favor da pílula do câncer Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Obrigado, Celeste Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês E que eu puder ajudar, que informação que eu puder passar Eu vou poder estar ajudando vocês aqui nessa busca por uma nova esperança Bacana, bacana, né? Necessária, né? Absolutamente necessária Também conosco, completando o nosso time de hoje, o Daniel Macedo Daniel é defensor público federal E também uma alegria, um prazer tê-lo aqui com a gente Prazer nosso, representando a Defensoria Pública da União Para trazermos aí novos esclarecimentos sobre essa questão tão polêmica E que precisa de mais luz sobre esse tema Verdade, né? Porque assim, a gente imaginar que tem gente com foco aí, né? Na busca de novos medicamentos, na busca de solução, na busca da cura do câncer É efetivamente alentador, né? E muito bacana a gente poder pensar e ver que aqui no Brasil Ou aqui do Brasil surge essa nova esperança, né? Essa possibilidade de um medicamento que venha responder a essa questão Venha trazer a cura E a gente quer conversar um pouquinho sobre essa questão Minha primeira pergunta é, o que faz você ser um ativista? O que fez eu ser um ativista? Meu pai teve câncer e a medicina o abandonou Ele estava internado no Inca, os médicos se reuniram Tiveram uma equipe médica e deram cinco dias de vida pra ele Com isso, eu não tinha mais o que tentar Ele não aguentava mais químio, não aguentava mais rádio E não tinha, eu não tinha outra saída Eu não tinha, é esperar a morte O médico simplesmente chegou pra gente e aguarde a morte E buscando essas cápsulas, tentando Eu tinha que tentar alguma coisa, eu não podia ficar parado E consegui como doação de uma pessoa que já havia falecido a foschitonlamina Meu pai estava em coma Então tem pessoas que podem falar do tipo Pode ser placebo? Efeito placebo não funciona em ratos Efeito placebo não funciona em crianças E efeito placebo não funciona em uma pessoa em coma Em 14 dias, nesse período que ele tomou Que ele tomou as cápsulas Ele andou novamente Saiu do coma hepático Se alimentava normalmente Isso me fez Eu não vou ser hipócrita Eu também não acreditava Quem lutou desde o início do câncer foi minha irmã Porque quando eu recebi o diagnóstico Foi como a senhora falou Eu, é a morte Porque a medicina diz isso pra gente hoje Então é isso que me fez lutar pela causa Que eu via, não me contaram E eu não fiquei sabendo Aconteceu comigo E por isso eu estou nessa luta Pela liberação dessa substância Verdade Certamente que aqui a posição do Diego É uma posição assim de muitos brasileiros Não sei se essa pílula Ela já tem ido pra fora do Brasil Alguma coisa assim Mas eu vou até me limitar ao Brasil Mas com certeza essa também é a posição de muitos brasileiros Que experimentaram e tiveram sucesso Por que a gente tem tanta polêmica Sobre essa questão? A fosthetolonamina Ela foi identificada pela primeira vez na década de 30 O que esses cinco pesquisadores fizeram? Conseguiram sintetizá-la quimicamente Nós estamos falando de ciência Nós temos aí pesquisadores Quase todos com doutorado pela OSP Nós temos aí o doutor Gilberto Queriz Que é um dos 100 maiores pesquisadores do século Pela revista Superinteressante Nós temos outro químico com 40 anos de experiência Que é o doutor Salvador Nós temos um biólogo Um biomédico e um oncologista E o biomédico hoje inclusive está no Instituto Butantan Avança com as pesquisas sobre a fosthetolonamina A fosthetolonamina Todos nós que estamos aqui no estúdio E o telespectador também já fez uso Ele é presente no leite materno Só você jogar no Google agora Você vai verificar a composição do leite materno E lá está a fosthetolonamina Ela funciona como marcador tumoral Então o doutor Gilberto durante 20 anos Ele lutou para que Em busca dos órgãos governamentais Para dar início aos testes clínicos Os testes clínicos não saem por menos de 32 milhões de reais Então eles Todas as vezes que iam no Ministério da Saúde Na Anvisa, na Fiocruz Tomavam cuidado de registrar a sua ida Se vocês abrirem o site da Anvisa Se eles vão verificar lá aqui no ano de 2010 Ele compareceu perante o diretor-presidente daquela autarquia E solicitou o que? O início dos testes clínicos E nada foi feito Então ele começou a distribuir essa substância Diante das grandes evidências Sobre essa mesma substância Em várias pessoas Com isso, mais de 5 mil pessoas Fizeram uso da fosthetolonamina E a partir daí Eclodiu esta situação no país Tá certo Eu quero voltar já já Para essa questão da polêmica A gente entender um pouco mais das pesquisas O que é exatamente a pílula do câncer? Ela é Ela é Esse produto A fosthetolonamina É esse produto A fosthetolonamina A fosthetolonamina Ela é um marcador natural Que na sua mitocôndria Não funciona Logo ela é ativada O sistema imunológico Já com aquele marcador tumoral As células sadias Visualizam a célula cancerígena E mata essa célula cancerígena Por apoptose É uma morte programada celular Então diversamente dos quimioterápicos Que acaba com a dignidade da pessoa humana Porque ela mata não só a célula cancerígena Mas a célula sadia Então por essa razão Mais de 45 mil pessoas É o número estimado Buscaram o poder judiciário E obtiveram o liminar Para a obtenção dessa substância Que tem um fim terapêutico sim E os juízos federais e estaduais Tomavam cuidado de exigir Como condição Para a manutenção da sua decisão A juntada de documentação médica Que demonstrasse Uma melhoria da qualidade de vida E aí os juízos ficaram espantados Com tantos casos de melhoria Envolvendo a fostelonamina Diego, seu pai fazia tratamento Só tratamento convencional Ele chegou a fazer cirurgia Só os tratamentos convencionais Não chegou a fazer a cirurgia Ele fez só a quimio e a rádio E você tocou A senhora tocou num assunto interessante Que são os tratamentos convencionais E as pessoas que são contra A medicina Que não conseguem conhecer a fostelonamina Porque ela não tem na literatura médica Então, por isso que foi difícil De você arrumar Conseguir um oncologista Para vir para cá Existe um estudo publicado Um artigo científico publicado Em 2004 Com 227 mil pacientes Eu não estou falando de mil pacientes 227 mil Durante 5 anos 2% dos pacientes Atingiram o resultado esperado 98% desses pacientes Tiveram aceleração do crescimento E morte prematura Na conclusão desse estudo Da quimioterapia Ele ainda informa Que de acordo com o resultado alcançado Se faria urgente O estudo de uma nova droga Para o câncer Porque a quimio Não é a droga Que está atingindo a maioria Beneficiando a maioria das pessoas E meu pai chegou a fazer O uso da quimio Só conseguiu 3 sessões E por isso Eu fui em busca Da fostholamina E consegui De 5 dias O Inca passou uma dieta Para o meu pai Quando ele foi para casa De tudo Menos carne de porco Era a dieta dele Deixa ele comer tudo Porque ele só vai morrer em 5 Transformamos em 50 E é incrível Porque é isso Na hora que você já está Sem esperança Quer dizer Se a pessoa vai morrer De qualquer jeito Vale a pena tentar Vale a pena tentar A USP Ela afirma Que essa pílula do câncer Não é medicamento Que não há comprovação Científica Apesar de todos os resultados positivos Que se tem Ela afirma Que não há comprovação científica De que Ela Efetivamente Traga a cura Os casos Que a gente tem Como o caso do seu pai Na verdade Eles são Um resultado Que Pela ciência Não são considerados Válidos Como o teste científico Como é que a gente pode Justificar essa questão Em 1995 Eu tenho o documento ali E eu posso deixar com vocês Para vocês anexarem Para as pessoas que acompanham vocês Em 1995 A Secretaria de Saúde O Ministério da Saúde Designou o Hospital Amaral Carvalho Para iniciar os testes Eu tenho esse documento Assinado Do Ministério da Saúde Dizendo Olha O pré-clínico foi perfeito Teve resultado bom Vamos para o teste clínico Em pessoas E preciso que faça um contrato Da USP Com o hospital Eu tenho esse contrato Firmado Em 1995 USP E Hospital Amaral Carvalho Onde tem três substâncias Três substâncias dela Uma delas é a foschetonolamina E a cláusula 9 desse contrato Diz o seguinte Esse contrato pode ser quebrado A qualquer hora A qualquer prazo Desde que por escrito Portanto Enquanto não me mostrarem A quebra desse contrato Houveram os testes clínicos Em 1995 Então Aí A nossa sorte É o doutor Daniel Que está em cima desse Porque senão Nunca vai aparecer Esses resultados Desses testes Que permita Perfeito Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo Vou dar uma paradinha E a gente volta Para continuar falando aí Sobre essa questão dos testes E ver que informações a gente tem A afirmação que se faz É que os testes Foram feitos em animais E eles Embora Mesmo com esse contrato Aí não sei se os testes pela USP Mas Que eles foram feitos em células humanas Mas não Nos humanos De forma que isso possa garantir Efetivamente a cura Também queria entender com vocês o seguinte Há um entendimento de que Essa pílula Ela pode curar todos os tipos de câncer Ou um tipo específico Pode existir essa diferença Qual é a diferença? Dela Para os Outros tratamentos Outras propostas De tratamento Que estão aí Nesse momento Caminhando E nos oferecendo esperança Tá legal? Tá bom Próximo bloco Vamos para o intervalo Hoje aqui a gente conversando Sobre a polêmica Pílula do câncer Uma esperança Que surge A partir do nosso próprio país O que é um orgulho Motivo de orgulho Para a gente Com certeza Mas esse assunto Ele tem vindo Com tantas polêmicas Com tantas polêmicas A gente estava falando A gente estava falando A USP Diz que não é remédio As pesquisas Segundo todas as indicações Elas foram feitas Em células humanas Mas não em humanos O que gera Uma insegurança Aí para o Ministério Da Saúde De poder Validar esse medicamento E efetivamente Estar oferecendo Ao público Por que que se contrapõe Essa questão? Uma substância química Para ser transformada Numa substância medicamentosa Ela precisa sim Obedecer protocolos Nacionais e internacionais Então nós temos Os testes pré-clínicos Feitos em células Em ratos Alguns em animais De grande porte E para além disso A fase clínica Só que nós observamos Todo um interesse obscuro Para um segmento Da indústria farmacêutica Isso é um fenômeno mundial A gente pode lembrar O que ocorreu com o HIV No início da década de 90 Onde a indústria liberou o AZT E reteve dois terapêuticos poderosos Ganhou bilhões de reais Isso está na mídia Vocês conseguem visualizar Resgatar isso E dois anos depois Liberou esses dois medicamentos E aí sim O número de leite Dos hospitais Começaram a cair Existe sim Testes pré-clínicos Nós temos todos Os testes pré-clínicos Publicados em 15 revistas Internacionais Nós sabemos O rigor científico Para você fazer Publicar Um teste pré-clínico Em uma revista internacional Todas foram unânimes Em demonstrar o efeito Terapêutico Da fosta de oloramina Quanto aos testes clínicos Feitos em humanos Houve uma busca Desses pesquisadores Nós temos isso documentado Desde o ano De 1995 Um teste pré-clínico Não custa menos Do que eu falei Do que 30 milhões de reais Então é preciso o que? Pegar 5 hospitais oncológicos No mínimo E começar o que? Fazer um prévio Cadastramento Com critério rigoroso O que aconteceu? O Ministério da Saúde Junto com a Anvisa Criou um grupo de trabalho E por intermédio Desse grupo de trabalho Tentou refazer O processo de síntese Da fosta de oloramina E também Fizeram um teste Sobre a toxicidade Descobriram que a substância É totalmente atóxica Dois Já descobriram Que ela funciona assim Ela tem um poderoso Terapêutico Em ratos Agora nós vamos Iniciar os testes Clínicos No estado de São Paulo Utilizando 5 centros Oncológicos Aí vamos parar Para pensar Um paciente Que caminha Pela medicina De evidência Faz uso de Quimioterapia Radioterapia Cirurgias E visualiza Na fosta de oloramina Uma esperança Ora Existe no mundo inteiro Um direito Chamado direito De tentar a cura É um direito Internacionalmente consagrado Nós não estamos Defendendo aqui Que a fostetoronamina É a cura para o câncer Seríamos levianos Nós não estamos Defendendo aqui O abandono Dos tratamentos Tradicionais O que nós estamos Defendendo É o que? O avanço Das pesquisas E enquanto isso Não é ultimado Que esses pacientes Têm acesso sim A fostetoronamina O câncer Ele asfixia A dignidade Da pessoa humana O câncer Traz dor Nem a morfina Por vezes Tira a dor Desse paciente E qualquer um De nós Se estivermos Numa situação Dessa Nós vamos buscar Uma via alternativa Para melhorar A qualidade de vida A gente não tem dúvida De que E a evolução De muitos medicamentos Ela é Pressionada Muitas coisas Que a indústria Farmacêutica Muitas vezes Tem a ver Com esses processos E que os interesses Acabam rolando De uma forma Ou de outra A gente tem Absoluta convicção De que é preciso Vontade política Para fazer acontecer E seria Da maior importância Que se colocasse Foco Numa Proposta Ou num medicamento Que já sinaliza Possibilidades Maravilhosas De cura Maravilhosas De cura Mas é como O doutor falou É preciso Que se tenha Responsabilidade Com esse fato Efetivamente Que se tenha Responsabilidade Com esse fato Porque por exemplo Se tem alguma Posição De que Essa pílula Ela possa Ajudar Em todos Os casos De câncer Em todas As formas De câncer Ou tem Formas Específicas Onde ela Possa ter Um efeito Mais seguro Celeste Hoje no Brasil É mais fácil Você liberar Um medicamento Que causa câncer Do que Um que Possa Vir a curar Isso é fato Foi liberado Agora há pouco tempo O agrotóxico Pesadíssimo Em tempo recorde E ele Causa câncer Enquanto Uma substância Que pode vir A salvar Você do câncer Pode vir Veja bem Eu não estou falando Que vai Salvar É essa Burocracia toda Então A nossa luta Está nisso É querer entender Nós entendemos Nós sabemos O que que acontece Infelizmente Não pode acontecer Isso Mas Infelizmente A gente não Não tem o que fazer É Contar com pessoas Com Com intelectual alto Com pessoas Sérias Como o doutor Daniel Macedo Porque se não fosse Doutor Daniel Macedo Eles teriam feito O que está acontecendo Hoje No Brasil Hoje 2016 Aconteceu em 1920 Em 1940 A mesma coisa Descobriram Primeiro Desqualificar a substância Depois Desqualificar os pesquisadores E depois Arquivar a substância Só que dessa vez A gente tem esse grande Canal de comunicação Aqui Como vocês A gente se propõe A participar A ajudar A ajudar A provocar Reflexão Porque é preciso Que Muita gente Já está dizendo Que funciona Muitas Muitas pessoas Apresentam Um resultado positivo Agora Para Alguém tem que provar Que não funciona Para a gente Poder Limitar Esse uso Existe Alguma Pesquisa Existe algum Estudo Que mostre Efeitos colaterais A USP Diz Não é remédio Ela não cura A doença Mas existe Alguma coisa Que já mostra Efeitos colaterais Que prejudique O uso De forma Que a gente Diz Ela não faz bem Mas também Não faz mal Para que se tenha Esse tipo De responsabilidade No uso Vamos lembrar Vamos tomar por base E não fugindo da pergunta Os quimioterápicos Hoje existentes Uma parcela Desses quimioterápicos É além de todos Os efeitos Que nós conhecemos O cabelo cai A unha cai Impotência sexual Constipação Vômito constante A dor Passa a ser Uma realidade Um dos efeitos colaterais Está sim Nas bulas Óbito Nós temos aí Mais de 25 mil Pessoas Aliás Mais de 40 mil Pessoas Que fizeram uso Da fostelonamina Não veio um Até hoje Afirmar Que ela causa Um efeito colateral Isso somente Os testes clínicos Irão dizer Eu tenho ciência Que não causa Pelo que eu já Visualizei Nos processos judiciais Em curso No Brasil Onde Os documentos São juntados E demonstram Que uma diminuição Abrupta Dos marcadores tumorais Eu tenho certeza Que isso não causa Mas a certeza Ela tem que vir Pela ciência A partir daqueles protocolos Que eu informei Aham Perfeito Perfeito Nessa sequência Da Análise clínica Da pesquisa Científica Normalmente São colocados Três Talvez aí Três etapas Que eu estava Buscando acompanhar Toda droga Ela tem que ser testada Ela não pode ser testada Essa afirmação De que Essa pílula Ela não foi avaliada Em humanos E Faltam Pesquisas Todas as pessoas Que Tiveram Usaram Essa droga E que Mostraram Cura Esses resultados Esses resultados Eles foram Duradouros A ponto De se poder Comprovar A eficácia De quem Tomou o remédio Ou foi Um processo Um pouco mais Passageiro Nós não temos Essa radiografia Tem muitos pacientes Que depois do uso De oito meses Afirmam estar curados Mas nós não temos Essa radiografia Seria necessário O que? Pegar todos os processos judiciais Olhar documentação Por documentação E um constante monitoramento Desses pacientes É de suma importância O que nós queremos É o avanço Dos testes clínicos Com seriedade Com protocolos Que sejam Atendidos Sem o braço Da indústria farmacêutica No início E no final Dos testes clínicos Isso é de suma importância A gente sabe Que substâncias promissoras Isso é um fenômeno mundial São engavetadas Sim pelos órgãos De regulamentação Isso não é Não há nenhuma dúvida É importante destacar Que existe um quimioterápico E os telespectadores Podem verificar No sistema de busca Na internet Você coloca Caelix Na bula Na componente Está lá Foxta talonamina Isso é de suma importância É só colocar Caelix Você vai ver assim A bula Foxta talonamina É importante destacar também Que a Fiocruz A gente tem isso documentado Aliás, tudo que eu estou falando Eu tenho documentado Perfeito Eu estou representando A minha instituição A Defensoria Pública da União É uma instituição séria É um órgão governamental Sou pago pela sociedade Então não seria leviano Antes de sentar aqui No curso do meu discurso É importante destacar Que a Fiocruz Afirmou o seguinte A substância Foxta talonamina sintética Ela é realmente promissora No entanto Exigimos Como condição Para dar Início aos testes clínicos A cessão Dos direitos patentários Eu tenho isso documentado O que quebrou A indústria farmacêutica É porque já se sabe O valor De cada cápsula Uma cápsula Custa Nove centavos Cada cápsula A indústria farmacêutica Ela ganha em torno De 100 bilhões de reais Por ano Só para manter A estrutura De radioterapia Quimioterapia E cirurgias Então Não é conveniente Para a indústria Uma substância Que já sinaliza Se não para a cura Que eu acredito Para uma melhora Da qualidade de vida Desse paciente É importante Destacar ainda Lembrando aqui Uma frase Do Prêmio Nobel De Medicina De 2009 Que agora não me vem à mente Porque ele diz o seguinte Não Não interessa A cura De certas patologias Porque não lhes são rentáveis Essa frase Ele falou Dirigida A indústria farmacêutica Eu não estou generalizando Estou falando Que há segmentos Dessa indústria Que às vezes Mata mais do que A indústria bélica De que Não há interesse Em avançar Com pesquisas clínicas Em substâncias Que são poderosas A gente consegue visualizar Isso em vários livros Você consegue ver Isso em livros Essas denúncias Que eu acabei de falar É uma situação Realmente Crítica Uma necessidade Incrível Da gente Buscar medicamentos Buscar tratamentos Inovadores Para o câncer No Brasil Existe Três quimioterápicos Todos falam Em testes clínicos Testes clínicos Não tem testes clínicos Existem três quimioterápicos Brasileiros Que não conseguem chegar Na fase 3 Porque morre Todo mundo antes Então ele também Não tem teste clínico E Lógico Custa 7 mil reais Cada ampola Gera lucro E aí não precisa De teste clínico É Eu perdi meu marido Com câncer E Se eu tivesse A pílula do câncer Num estágio semelhante Do seu pai Independente do resultado Eu daria Porque diante Da falta de esperança De um caminho Onde você não tem Mais o que fazer A medicina já decretou Ter o que fazer É uma alternativa Exatamente É uma alternativa Eu já preciso ir para o intervalo Eu vou para o intervalo Mas olha Eu queria dizer para você Antes do intervalo O seguinte Hoje é dia Daqui a pouco Eu vou dizer A gente já fez sorteio Já tem ganhador Para essa bíblia Será que foi você? Será? No próximo intervalo Eu conto No próximo bloco Eu conto Tá bom? Vamos para o intervalo Então Hoje a gente aqui Conversando Tirando dúvidas Sobre a pílula do câncer E eu gostaria Eu gostaria de conhecer A sua opinião Manda sua resposta Aquilo que você pensa Pelo nosso Facebook Gostaria de saber Você acha que ela deveria Efetivamente ser liberada? O Ministério da Saúde Tem razão E deve manter aí Isso sob um controle Ou proibindo o uso Dessa pílula Até que as pesquisas Sejam concluídas? Como você vê Gosto de saber A sua opinião E aqui Nesse bloco E para a gente Já poder ir curtindo Essa alegria Queria dizer para vocês Que quem ganhou Essa bíblia bacana Que todo mundo Estava lá dizendo Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Quem ganhou Foi a Scarlet Nogueira E aí Eu queria que a Scarlet Mandasse para a gente Uma foto dela Queria que ela dissesse Onde que fica E manda lá o seu endereço Que é para a gente fazer Chegar até você A sua bíblia da mulher Tá bom? Daqui a pouco tem mais Daqui a pouco a gente Faz mais sorteio Agora vamos curtir Essa bíblia E a Scarlet Nogueira Tá bom? É isso aí Então queridos Olha só Estamos falando aqui Da pílula Do câncer Eu acho que A gente não tem Muita noção ainda Se ela realmente Pode atender A todos os tipos de câncer Ou apenas Alguns tipos Seu pai Tomou esse medicamento Por quanto tempo? 14 dias 14 dias Em 14 dias Ele teve resultado No quarto dia Ele já teve resultado Porque quem é paciente Oncológico Sabe que dormir É uma nova missão Você conseguir dormir A noite Na primeira cápsula Ele já conseguia É dormir Conseguiu dormir 12 horas E a minha luta Foi a seguinte Quando acabaram Essas cápsulas Que eu recebi Que duraram 14 dias Eu recebi Outra doação De uma pessoa De uma família Que eu não conheço Recebi E quando chegaram Eram verde e branca Eram verdes e brancas Eu desconfiei Chamei minha família E não tinha o que tentar Entrei em contato Até com um dos pesquisadores E eu ouvi dele Ele falou Diego Existem pessoas Que estão tentando produzir Agora Se tem toxina ou não Não tinha o que tentar E eu arrisquei No primeiro dia O meu pai Voltou ao coma hepático De ficar alucinado Só que nós Como ele já estava Voltando a tomar morfina Porque nós cortamos A morfina Durante 14 dias E as pessoas Que sentem dor Sabem que isso Demora às vezes Meses Para você conseguir cortar Em 5 dias Ele já não tomava Mais morfina Na segunda Ou quarta Segunda Ou terceira cápsula Das falsas Ele já Começou a sentir dor De novo E começou a ficar Muito alucinado Parecia um drogado Mesmo Meu pai parecia um drogado E Não desconfiamos Demos Ele veio a falecer Eu denunciei Na Polícia Civil Denunciei Na Polícia Federal Pessoas foram presas Em Brasília Por estar Falsificando A substância E quanto mais tempo Demorarem Para estudar Essa substância Do jeito que eles querem Ou refazer Esses testes Isso vai continuar acontecendo E continua As pessoas se aproveitam Do momento de sensibilidade Daquela família Daquele paciente E vendem A minha continha Farinha Na preliminar Da perícia Tinha farinha E 18 toxinas Capazes de matar Uma pessoa saudável As segundas As segundas As falsas E a verdadeira Que deu todo o resultado Do meu pai Daí a importância Das pesquisas Para que a gente Saiba A quantidade certa A medida certa De aplicação disso O tempo de tomar Que possa gerar Um resultado Duradouro Que traga A garantia disso Essa pílula Está só no Brasil Doutor? Sim, por hora Ela está só no Brasil Atualmente Atualmente O que acontece O governador Gerardo Alckmin Chamou os pesquisadores Eu estava presente O governador Ele é médico Ele ensinou química Durante oito anos E ouviu Do doutor Gilberto Como é que funciona O processo Imediatamente Ele contratou Um laboratório Privado Para fazer A rota de síntese E trouxe Para esse sistema FURP Que é Uma fundação Que vai fazer O encapsulamento Dessa substância Investiu um milhão De reais Qual é a ideia? É pegar essas cápsulas E direcionar Para cinco centros Oncológicos Já para dar início Aos testes clínicos A partir do próximo mês Então uma coisa Está em andamento Ele acreditou O porquê Ele entendeu o processo E o seu secretário Pessoal Tem um cunhado Que fez uso De que Ele fez 13 sessões De quimioterapia E ele afirmou Para o governador O seguinte Olha só Governador O meu cunhado Ele prefere a morte Do que a quarta sessão E ele teve Acesso a fosthetoronamina Hoje ele tem Uma vida normal A gente sabe Que a sociedade médica Ela é baseada Na medicina De evidência Então eles são Bastante céticos Só que Substâncias promissoras Como é a fosthetoronamina A gente pode pegar Como exemplo Os estados Norte-americanos 21 estados Norte-americanos Alteraram As suas próprias Legislações Para permitir O uso De substâncias Promissoras A pacientes terminais Olha Quem teve câncer Sabe E o familiar Também Que a doença Escraviza Não só ele Quanto O familiar Então é importante Avançar rapidamente Cumprindo todos Os protocolos Mas o nosso medo Ainda é É a credibilidade Desses testes clínicos Mesmo tendo O governador Aceitado Esse desafio É importante Que esteja a presença De pelo menos Um dos pesquisadores Mentores da fosthetoronamina É isso que eu ia lhe perguntar O fato do governador De estar envolvido E aprovando Esse encaminhamento E esses testes Se isso estaria sendo Resguardado Com todos os princípios Técnicos Com alguém Que entende Do processo Para garantir Para não chegar No fim Da pesquisa Ou desse trabalho E alguém voltar A dizer Há mais Ainda Falta É prolongando Ainda mais Esse tempo De análise E de poder Se ter uma oferta Do medicamento Para o público Não temos Essa garantia Quanto a segurança E credibilidade Mesmo com a boa intenção Do senhor governador Não há nenhum representante Dos pesquisadores Encabeçando Esses testes clínicos A gente tem que saber Se aquilo Que o paciente Vai ingerir É realmente Fosthetoronamina Se ele está sendo Monitorado Por médicos competentes Então isso é De suma importância Essa garantia Nós não temos Inclusive Aquele que vai fazer A direção Que vai viabilizar A direção Dos testes clínicos Já afirmou Já apropalou Que é Vemente contra A fosthetoronamina E aí a gente fica Muito preocupado E por que ele é contra? Ele é um famoso Oncologista Eu não vou revelar O nome dele Ele é um famoso Oncologista Ele tem uma estrutura De indústria farmacêutica Por trás Faz a viabilização De quimioterápicos Já sabe Ele sabe Dos efeitos terapêuticos Ele sabe Que isso é um incômodo Para ele Que a fonte de renda É a indústria farmacêutica E para a própria indústria farmacêutica E tem um detalhe nessa história Que é muito importante Os mentores da fosthetoronamina Eles fizeram um pacto De não ganhar dinheiro Com essa substância Eles não abrem mão De que a substância Seja fornecida Pelo Sistema Único de Saúde Gratuitamente Gratuitamente Ou a baixo custo Um Dois Isso está na internet Qualquer um consegue Visualizar esse vídeo O ministro Celso Pancera No Senado Federal O então ministro Celso Pancera Ministro então Da Ciência e Tecnologia Ele propôs Que a fosthetoronamina Fosse liberada Como suplemento alimentar E na hora Os pesquisadores Recusaram Olha Como suplemento Estaríamos ricos Isso é ciência Isso não pode ser vendido Ao lado Do açúcar mascavo De uma loja Bastante conhecida Porque não se tem A segurança De controle de qualidade Qualquer um pode colocar Outra substância ali Eles não abrem mão De que isso saia Como medicamentoso Pelo Sistema Único de Saúde Então isso acabou Quebrando esse discurso Do outro lado De que os pesquisadores Querem ganhar dinheiro São charlatões Isso é IP rosa Isso é babosa E não é nada disso É ciência Isso é muito importante Destacar Eu entendi Que esse medicamento Ele na verdade Essa substância Ela O que ela faz É gerar No nosso organismo Uma outra substância Que tem um nome Maior do que esse ainda Então a Fosfoetanolamina Ela gera Uma outra substância Que é a Fosfatidina É um nome grande aí Que eu prometo Colocar lá Para você ler Eu também Não me aventuro a falar É demais É muito grande É complicado E que esse outro produto Aí ele natural Ele provocado No nosso organismo Ele vai Eliminar A oxidação do organismo Permitindo Regeneração Das células Mesmo as células Cancerosas Trazendo vida E renovando a vida E permitindo Então A cura do câncer No início Você comentou Sobre como que ela age Isso é para todos os tipos De câncer Eu vou dar uma explicação Que doutor Eu não sou cientista Então Eu estou ouvindo Cientista renomado Ele tem mais de 500 Artigos científicos publicados Juntando todos os Juntando todos os pesquisadores Passam de 2 mil artigos Científicos publicados E aí vem um médico Com um artigo científico Que não tem nada a ver Com medicina E critica eles E ganha uma potência Absurda Mas Vamos lá O doutor Gilberto Sempre fala Só existem dois tipos De células No planeta A aeróbica E a anaeróbica Se encontrarem outro Ele para as pesquisas E vai tentar estudar Esse outro tipo A substância Fosetronlamina Só age Nas células Anaeróbicas Para a química Ele é químico Para a química É uma célula anaeróbica Não depende do oxigênio Para sobreviver Para a medicina É uma célula cancerígena Se para a medicina É uma célula cancerígena Ele não tem nada a ver A descoberta dele O que ele desenvolveu Combate células anaeróbicas Ou seja Se ela Essa célula Ela recebendo essa substância Ela vai ser Ela causa a pulpitose A morte programada A morte programada O organismo não reconhece Aquilo ali como uma coisa ruim Porque a mitocôndria dela Está desativada Quando ativou ela Que vem A sua defesa O sistema imunológico E ela causa a própria morte A morte programada A pulpitose Perfeito Gente É assim Como é que a gente pode ajudar Doutor Como é que o povo Pode ajudar O que é preciso A gente fazer Para que Se desperte Vontade política Vontade científica Vontade científica Política Científica Para que Se ponha foco Nessas pesquisas Para trazer segurança No uso da pílula Nós vivemos Um momento extremado Agora Por que? A força de oloramina A única forma De se adquirir Pela via judicial Ajuizando uma ação individual Eu recebo em média De 30 a 40 meses Por dia De pessoas do Brasil inteiro Desesperadas Com seu ente querido Na cama No leito de um hospital Onde a morte Se avizinha E se avizinha de fato Ao mesmo tempo O Supremo Tribunal Federal Há pouco tempo Ele em caráter liminar Declarou a inconstitucionalidade Da lei Que viabilizava A força de oloramina sintética É uma decisão liminar ainda Foi um 6 a 4 Não foi um 10 a 1 É de suma importância Os que votaram contra Não tinham conhecimento Da base fática Então o momento agora É de que toda a população Que quer lutar pela vida E ver na força de oloramina De esperança Que façam uma enxurrada De meios Para o Supremo Tribunal Federal Para a Anvisa Façam as suas críticas Para a MB Associação Médica Brasileira E pressionem Para o que? Estartar esses testes clínicos Com qualidade Segurança E credibilidade Isso é de suma importância Tivemos manifestações Em todo o Brasil Teremos agora Em São Paulo No próximo sábado E a população Vai ter que ir para a rua Sim Se quiser lutar Por essa substância De suma importância Bacana Bacana Isso Perfeito A gente já vai Para o nosso último intervalo Vamos para o intervalo E a gente volta Para os nossos comentários finais Tá bom? Vamos lá Isso aí queridos Hoje a gente está aqui Nesse papel de provocação De reflexão Sobre a pílula do câncer Uma esperança Que surge A partir de brasileiros Que promete Ou que se empenha Aí num novo tratamento De cura do câncer Ainda não se tem comprovações Mas se tem possibilidades Muito claras E aí a gente precisa Sim caminhar na direção De análises De estudos De busca Dessa comprovação científica Vocês têm assim Relato das pessoas Que fizeram uso Por exemplo Como seu pai E que elas tenham conseguido Cura comprovada Pelos médicos E que estejam Continuem vivas Uma vez que seu pai Não E são total Várias pessoas Existem várias pessoas Várias pessoas Se você olhar Nas redes sociais São pessoas Que não tem por que Falar que estou curada Olha Tenho aqui meu diagnóstico Fiz o uso Da fosthoronamina Pelo menos Durante oito meses Sinto-me curada Tenho uma qualidade de vida Estou andando Estou rindo Estou abraçando meus filhos E isso é uma constante E são pessoas Que não tem Nenhum interesse financeiro Nisso Então nós temos Muitos casos Nesse sentido Com comprovação médica Com laudo médico Jamais o médico Ele vai relacionar A melhora de qualidade de vida Ao uso da fosthoronamina Então o que temos É documentação médica Que demonstra A diminuição Dos marcadores tumorais E outros parâmetros Que demonstram Que a pessoa Realmente está muito boa Mas jamais Um laudo médico Vai dizer Que atribuir Vai atribuir Uma melhora espontânea Vai atribuir A conjunção De um químico Com a radioterapia Mas jamais Vai se atribuir a isso É que nem Quando acontece Um milagre Que há efetivamente Uma cura Às vezes As pessoas Têm muita dificuldade De reconhecer Acreditar Vão sempre desconfiar Exatamente E coisas dessa ordem Mas muito legal A gente poder estar Aqui num caminho Tão promissor No nosso país Existe algum Abaixo assinado Algum endereço Eletrônico Que as pessoas Possam Aderir A esse processo Ou abaixo assinado Ou ir lá No endereço Para se inscrever E para Se mobilizar Também Engrossar essa fileira De ativistas Eu indicaria As pessoas Entrarem no Facebook É o principal canal Que a gente tem utilizado E escrever o nome difícil Fosfoetanolamina E existem vários Diversos grupos Bem bacanas Eu criei um canal Também Para me comunicar Com as pessoas Para eu poder Comunicar com elas E boto todos os documentos Testes E toxicológico Tudo lá Que é o canal FosfoLife Eu mandei até um videozinho Para vocês Um tempinho Atrás E tento centralizar Tudo lá Uma vez por semana Eu estou atualizando Esse canal do Youtube Para poder as pessoas Ficarem por dentro Das últimas Últimas ações Que tem acontecido E deixo bem ciente Lá Deixo a galerinha Bem informada Bacana Então esse é o caminho Além desse Nós temos o Instituto Instituto Fosfo É só buscar também Lá na internet Pelo Facebook Você sabe o endereço É só colocar Instituto Fosfo Também tem a minha página Pessoal Professor Daniel Macedo Lá também Te veicula documentos As ações Ajuizadas pela Defensoria Pública Da União E o site Da Defensoria Pública Da União Perfeito Maravilha Queridos Muitíssimo obrigada Pela presença De vocês A possibilidade Da gente aqui Conhecer mais Sobre essa polêmica Toda Sobre a pílula Do câncer Sentimos honrados Muito bom Sua mensagem final Sua mensagem final A mensagem final É lutar pela vida Pela esperança Essas pessoas Eu como já disse Eu recebo em média Mais de 30 e-mails Por dia São pessoas desesperadas Que tem um direito A vida Lutar pela cura É um direito Internacional consagrado E espero que Ao final Isso tudo acabe bem Isso aí Sua mensagem final O paciente oncológico Não tem o tempo Necessário De 5, 6, 7 anos Para esperar Teste clínico Dê essa esperança A ele Ele precisa disso É isso aí É isso aí Esperança Esperança é a palavra Que está aí Acompanhando O tempo todo Esses testes todos Sobre a pílula Do câncer E talvez esperança Seja a grande bandeira Que deva estar ao lado Da busca da cura Através dessa pílula Olha Não esquece Parabéns aí Para a nossa querida Que ganhou a Bíblia A Scarlett Nogueira Que ganhou a linda Bíblia da mulher Parabéns Parabéns Obrigada pela sua companhia Também E você já sabe Cabeça pra cima Termina sempre com boa música E é assim que a gente Termina hoje Deixando vocês Com a Cleide Jane Paz E você já sabe Que é possível Que é a телефон E a F места Seja a Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti, Ele pensava em mim Pensava em nós Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti, Ele pensava em mim Pensava em nós E nos via redimidos por seu sangue Lutando com o combate do Senhor Lado a lado trabalhando Sua igreja edificando E rompendo as barreiras pelo amor E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor E por mais que as trevas militem E nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo Unidos iremos andar E nos via redimidos por seu sangue 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 E nos via redimidos por seu sangue